Campeonato Pernambucano de Futebol 2015, TV Criativa, a sua TV na rede. Quem vê essa turma comemorando, nem imagina o sofrimento que foi a volta do Belo Jardim para a Série A1 do Campeonato Pernambucano. Isso porque o Barreiros vendeu caro a vaga que foi decidida apenas nos acréscimos. Depois de vencer fora de casa, o Belo Jardim precisava apenas de um empate para conseguir a vaga. Então o Barreiros partiu para cima e aos 9 minutos de jogo, Vi cobrou o lateral e Cade escorou de cabeça para Lulinha. Abri a contagem, Barreiros 1, Belo Jardim 0. A reação do Belo Jardim não demorou e aos 16 minutos, Lineker cobrou falta e Calau saiu errado. Betão subiu mais do que todo mundo e mandou para o fundo da rede. Jogo empatado. Agora, Belo Jardim 1, Barreiros também 1. O Barreiros voltou a atacar e aos 24 minutos, Ayrton cobrou falta na área, a defesa afastou e David cabeceou para Douglas Palagi fazer importante defesa. O Belo Jardim respondeu nessa cabeçada de Betão e nesse chute de Eduardo Daré de fora da área. Aos 33 minutos, o Barreiros ficou em vantagem novamente. Luiz Paulo vacilou, Azul roubou a bola e tocou para Lulinha, que ainda escolheu o canto antes de chutar e fazer o segundo gol do Barreiros. Agora, Barreiros 2, Belo Jardim 1. Precisando ao menos de um empate, o Belo Jardim conseguiu tomar a iniciativa e marcou logo o segundo gol aos 3 minutos da etapa final. Lineker cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo, inclusive pelo goleiro Calau. Balançando as redes, festa da torcida do Calambo. Agora, Belo Jardim 2, Barreiros também 2. O Barreiros partiu para cima e quase volta à frente do marcador. Primeiro com Ayrton, finalizando para fora. Depois, com Azul chutando em cima de Betão. O Belo Jardim chegou com o Raniel, que quase marca de bicicleta. Mas aos 31 minutos, veio o lance mais belo da partida. Netinho cruzou na área. Lineker afastou parcialmente para a intermediária. E Wallace acertou um chupaço de fora da área. De primeira, indefensável para o goleirão Douglas. Será que vai para o prêmio Puskas? Agora, vantagem do Barreiros. Barreiros 3, Belo Jardim 2. Vendo a vaga perdida, o Belo Jardim partiu para cima. Depois de algumas oportunidades e muito sofrimento, o gol saiu apenas aos 50 minutos do segundo tempo. Lineker jogou na área. Betão dividiu com o Calau. E a bola sobrou com o Raniel, que em posição legal. Só teve o trabalho de finalizar e marcar o gol da classificação do Calango. Empate. 3 para o Belo Jardim. 3 para o Barreiros. Muita festa da torcida. E depois de várias expulsões, o árbitro Nielson Nogueira Dias termina a partida. Final no estádio Sesc Mendonção, em Belo Jardim. Belo Jardim 3. Barreiros também 3. Belo Jardim classificado para a série A1 do Campeonato Pernambucano 2016. Parabéns a toda a torcida do Calango do Agreste. Parabéns.